Oi minha gente! Hi guys! Tudo bom com vocês? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Vou enviar esse vídeo aqui em primeira mão pra vocês em tempo real, porque uma cliente muito especial, que é a dona Cida, ela encomendou seis brigadeiros de ninho e dois tradicional. Aqui eu já tô preparando o de ninho, porque eu já deixei tudo, apesar de incertinhas, dos brigadeiros. Aqui eu tô colocando leite ninho nesse potinho aqui, porque eu vou bolear os docinhos. Ela me encomendou. Ah, e eu conheci ela na clínica, gente, no dia que eu fui passar no vascular. Como eu falei pra vocês, eu até gravei, né, o vídeo na pracinha. Nesse dia a gente se conheceu lá, conversamos, falamos, né, trocamos experiência. Então ela encomendou, pediu meu WhatsApp, lá ela viu meus docinhos, ficou com muita vontade. A filha dela morreu de vontade, né? Então ela encomendou comigo seis docinhos de ninho, dois brigadeiros tradicional e duas coxinhas de morango. E aqui eu tô fazendo o quê? Tô boleando aqui. Ah, e alguns que vão me perguntar quanto que custou, né? Custou 40 reais no total, tá bom? 40 reais tudo. Eu cobro 8 reais na coxinha, tá, gente? 8 reais em cada coxinha de brigadeiro com morango. Então aí eu tô boleando aqui os docinhos, que são, já estão fracionados, mais ou menos aí 20 gramas, né, de docinhos. Aqui eu tô boleando tudo bonitinho e vou passar no leitininho. Eu espero que vocês estejam gostando de estar me acompanhando, porque eu estou gravando em tempo real aqui, porque não tem ninguém pra me ajudar. E aqui eu estou fazendo esse processo aqui bem bonitinho. Ali eu tava demorando um pouquinho, porque eu tava papeando ali com minha esposa, né? Estava conversando com meu marido, né? Falando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Nas nossas vidas, Deus coloca pessoas maravilhosas só pra nos abençoar. Muitas vezes, você vê, gente, na clínica eu conheci essa cliente e ela praticamente é um amor de pessoa. pessoa, digamos assim, né? Até mais que parentes, né? Porque nem com parente eu tenho contato assim, né, gente? Pelo WhatsApp. Então eu espero que vocês estejam gostando de estar acompanhando aí, eu fazendo esses docinhos. Aqui eu já tô quase terminando de fazer o processo dos seis docinhos de brigadeiro de ninho tradicional. E antes de qualquer coisa, né, eu perguntei pra ela se ela queria Nutella em cima dos docinhos de ninho e ela falou que não, que queria só os docinhos de ninho mesmo. Então, eu tô caprichando aqui. Então, estou caprichando aqui, fazendo tudo com muito amor e carinho pra ela. E outra, estou enviando também dois mimos pra ela, que vocês vão ver daqui a pouco qual é esse mimo que eu estou enviando pra ela. E eu vou estar compartilhando tudo aqui com vocês. Então, já deixa o seu like, comenta aqui no meu canal, tá? Deixa aqui seu comentário de amor, comenta aqui. Se você é novo, tá passando por aqui, gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e ativa os sininhos em todos, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e você vai fazer com que outras pessoas, elas caiam de paraquedas aqui e comece a se influenciar de ganhar o seu próprio dinheiro. Não dependa de uma renda que você nem sabe de certeza que você vai receber, mas faça o seu faça o seu trabalho, peça a Deus que Deus vai te dar sabedoria e você vai ser abençoado, tá bom? Peça sim pra Deus em primeiro lugar, porque Deus ele vai colocar o caminho pra você, Deus vai mostrar pra você o que você tem que fazer. E pelo jeito aqui eu já terminei. Olhando aqui assim, agora vou preparar as coxinhas de morango e também os dois brigadeiros tradicionais. Vou preparar tudo bonitinho aqui, tá? Tô preparando tudo com muito carinho e aqui eu tô querendo mostrar pra vocês na real como que é, na verdade. Não tem nada de bonito, nada de claridade, porque esses dias choveu muito, tem chovido bastante. Me conta aqui nos comentários se aí choveu muito, aqui choveu muito, muito mesmo. Tchau. E esse foi o resultado, olha só, já preparei a coxinha aqui de morango, foram duas coxinhas de morango e ali já vou bolear os de ninho. O de brigadeiro tradicional já está na caixinha e aqui está os dois, duas coxinhas, né? Eu coloquei dois morangos, porque os morangos estavam muito pequenininhos. E assim ficou, gente, olha só. Agora só falta o carimbar com os caribinhos que eu tenho e ali eu já deixei os dois mimos pra ela, separado, né? Que é aquela caixinha com dois brigadeiros. E depois que eu carimbei, ficou assim, olha que coisa mais linda, gente, que eu coloquei. Eu espero que ela goste bastante, que eu fiz com muito carinho. E essa massa, ela tá fresquinha, né? Porque eu fiz um dia antes, tipo, eu fiz a noite, pra entregar pra ela hoje, fresquinho. Então, assim, a gente, quando quer cativar o cliente, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Agora aqui, eu vou colocar no saco craft pra entregar pra ela. Que, na verdade, é o meu esposo que vai entregar pra ela, né? Porque ela mora um pouquinho longe da minha casa. E como ela quis pagar em dinheiro, não em pix, então eu não vou poder mandar o motoboy, né? Então, ele vai ter que ir lá levar o produto pra ela. E é isso, pessoal. Aqui eu tô montando a caixinha. Olha aí, ó. Coloquei a caixinha maior embaixo. E tem um total de oito doces, né? E eu resolvi colocar a coxinha por cima que a gente vai montando. Então, assim, é assim que a gente faz, tá? Quando a gente tá na correria, no delivery, a gente monta assim. E eu quero muito mostrar pra vocês como que é quando a gente tá montando as caixinhas. Quer dizer, o saco craft, né? É assim, pessoal. A gente coloca assim, entendeu? Pra quem nunca trabalhou e nunca viu, é assim. Depois você fecha, grampeia bonitinho, ó. Coloquei o nome dela ali, irmã Cida. E assim ficou a embalagem. Eu espero que ela goste. Espero que vocês também tenham gostado.